e aí pessoal aqui é o leo bem vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês é uma dica que de sony vegas vamos lá primeira coisa pega aí um vídeo para a gente fazer um teste e depois você vem aqui em vídeo fx e procura pelo menu cookie cutter seleciona ele ok vai aparecer aqui esses efeitos que dá pra fazer com esses efeitos basicamente colocar o seu vídeo dentro de várias formas ou objetos então por exemplo pegar esse daqui então meu vídeo fica dentro desse círculo e aqui eu posso configurar e deixar aqui da forma que eu achar melhor já tem muita configuração que nem a borda aqui um efeito que parece que o vídeo vai entrando aqui no fundo escuro você pode repetir aqui o efeito no x e no y que mais você pode escolher aqui outra forma tem oval em círculo retângulo tem várias formas fica muito legal então ok deixa eu voltar aqui como estava antes vídeo original ok e tem várias outras formas que você pode aplicar da play e o vídeo roda dentro dessa forma cara muito bacana esse efeito dá pra fazer bastante coisa deixa eu voltar aqui pegar um outro efeito ó esse aqui gera dois retângulos aqui ok você pode também personalizar ele da forma que você achar melhor colocar a borda maior ou menor enfim o legal desse que ele corta nessa parte do meio não existe então fica só a parte de cima e a parte de baixo do vídeo fica bem interessante deixa eu voltar também ok pegar aqui mais um efeito só para mostrar pra vocês pode ser esse aqui então ele gera aqui várias formas é no meio da tela dá pra aplicar aqui também fizer borda esse é feito mais simples não curti tanto mas enfim é isso tá um efeito muito fácil fazer e que fica muito legal qualquer dúvida comentem embaixo eu fico por aqui um grande abraço e valeu